Um homem de 22 anos foi preso após arremessar drogas no presídio, isso em Paranaíba. O Jean Martins tem os detalhes e traz a informação pra gente. Põe na tela do Pulseira, vamos lá. Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prato. Olha, Rodrigo, segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada a comparecer no presídio de Paranaíba por volta das 13h30 da última segunda-feira, dia 20, onde um dos policiais que fazem a guarda da unidade penal teria visualizado o indivíduo arremessando o objeto por cima da muralha do EPEPAR. Logo em seguida, saiu correndo sentido ao bairro Jardim América. Sendo também informado aos agentes policiais que esse autor trazava roupa vermelha e boné, aparentemente também vermelho. De posse das informações, as equipes policiais realizaram um cerco nas proximidades. Durante as buscas, quando patrulhavam as margens do córrego que dá acesso ao referido bairro, os agentes obteram o sucesso em capturar o suspeito, sendo ele um homem de 22 anos, o qual relatou que teria um outro comparsa, um segundo comparsa ali, em posse de uma moto de cor preta que o aguardava próximo à ponte que dá acesso ao presídio para resgatá-lo. Na ocorrência, não consta se esse motociclista foi também capturado, se ele foi encontrado localizado ali. Com o auxílio das imagens das câmaras de segurança, foi constatado que se tratava do mesmo indivíduo que arremessou a droga, tendo ele confessado ter jogado ali a porção de maconha na penitenciária e receberia a quantia de R$ 2.500,00 pelos serviços. A droga apreendida totalizou aproximadamente 213 gramas de maconha. Diante dos fatos, o homem de 22 anos foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Paranaíba para as devidas providências.